E salve salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e galera tamo aqui hoje mano com um jogo de drift muito louco mano que é o Fast Drift mano esse jogo é muito bacana mesmo e o link tá na descrição beleza e antes de você ir na descrição mano já deixa o seu like se não é inscrito se inscreve agora beleza ativa o sino e não perde nada que eu lanço aqui no canal e é isso aí família tamo aqui nesse menu mano muito bacana mesmo e mano já vamos clicar aqui em play e vamos ver um mapa muito top pra gente tá dirigindo beleza dando uns drift muito bacana vamos escolher o primeiro mapa aqui e quando terminar de carregar família eu volto beleza e é isso aí família já tamo aqui dentro do game e mano olha esse carro que coisa insana mano olha a placa ali ó Fast Drift 34 mano muito top e olha o tamanho da boca desse escapamento mano vamos tá mudando aqui o controle já tem uma travada ali vamos tá mudando o controle mano vai ficar melhor pra gente tá dirigindo beleza tem aqui as opções você pode escolher a opção que você preferir beleza então mano eu preferi essa daqui que ela é mais fácil de tá dando drift mano olha isso calma aí nossa não tá tão bom assim também olha isso galera olha o nóis mitando véi tem que dar a volta ali mano dando drift mas não consigo véi eu bato mano é muito difícil galera baixa o game mano se você conseguir dar o drift é nóis moleque você é um cara bom em jogo de carro mano porque eu sou meio que ruim mano vamos tentar dar uns drift aqui fora mesmo olha isso galera vamos dar um zerinho aqui nossa mano nós mitando nos drift véi olha isso galera muito top mano jogabilidade aí obedece certinho os comandos beleza muito bom mesmo galera e é isso aí família o jogo tá da hora mano o combustível ali parece que tá acabando mano vamos tentar fazer essa provinha aqui que tá mandando a gente fazer sabe mano é muito difícil galera muito difícil mesmo dá um zerinho aqui zerinho não né mano dá um drift aqui é em volta desse cone aqui mano cone gigante sei lá o que que é isso aqui galera muito difícil mano não tem quem consegue mano os cara faz um game desse aqui tá da hora demais mano mas essa provinha aqui eu acho que eu vou reprovar mano vamos dar uns drift fora mesmo aqui do negócio porque tá bacana mano olha esses drift galera muito top olha olha mano vamos conseguir nossa quase mano nossa galera que coisa insana mano esse jogo tá muito bacana acho que esse cara aqui é um BMW galera é um BMW mesmo mano olha esses faróis que coisa insana mano calma aí vamos dar um super zerinho agora mano calma aí que agora vamos dar um zerinho monstro aqui calma aí calma 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 Não tem lógica, mano Nossa senhora, vamos bater aqui Acabou o nosso combustível, mano Acabou o nosso combustível ali Acabamos com tudo, secamos o tanque, galera Olha isso E é isso aí, galera Se você gostou do game, mano, já deixa o seu like E a nós estamos juntos E falou